O que é Pitch? Por que isso é tão importante para conseguir investidores, parceiros ou até realizar grandes vendas? Pode ter certeza que um bom pitch te ajudará muito a convencer as pessoas a acreditarem em você e no seu negócio. Então, se você tiver um negócio próprio ou está montando um, entenda agora tudo o que você precisa saber sobre pitch de um jeito bem prático e ainda os 8 passos simples para montar o seu pitch para ter sucesso. Se você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio, então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos explicar os seguintes pontos. 1. O que é Pitch? 2. Os 3 principais tipos? 3. Os 8 passos simples de como montar um pitch do jeito certo? Então vamos lá. 1. O que é Pitch? Pitch é uma apresentação rápida de uma ideia, produto ou serviço que tem como objetivo despertar interesse e convencer os ouvintes. Ou seja, no mercado de trabalho, o pitch serve para vender uma ideia para investidores, clientes, sócios ou parceiros. E no empreendedorismo, o pitch aparece bastante quando os empreendedores precisam de capital para viabilizar suas ideias de negócio. E assim, levam seu pitch para possíveis investidores acreditarem nos seus projetos. Como por exemplo, conectando startups com possíveis investidores. Basicamente, o pitch precisa mostrar, de um modo bem prático e rápido, as informações essenciais, como o que é o projeto, em qual mercado vai atuar, qual solução oferece, planos no curto, médio e longo prazo, retorno sobre investimento, entre outros pontos. Mas um ponto importante é que o pitch não é uma reunião de negócios. Até porque o fechamento de uma venda ou formalização de parcerias não fazem parte do processo do pitch. Em alguns casos, eles até podem acontecer, mas geralmente são apenas a largada para um futuro investimento, ou então uma compra em um primeiro contato com os investidores ou clientes. 2. Os 3 principais tipos de pitch Elevator pitch Esse modelo foi inspirado, como o próprio nome diz, elevador. Imagine que você está em um elevador e encontre o possível investidor. Você teria cerca de 30 segundos para apresentar sua ideia de negócio e convencê-lo até que o elevador chegue em um determinado andar e o investidor saia dele. O elevator pitch é exatamente isso. Ele propõe uma apresentação bem curta mesmo, de até um minuto, por exemplo. Dessa maneira, é muito importante focar nos aspectos mais relevantes do projeto, e assim conseguir gerar interesse suficiente dos investidores ou clientes para ter uma conversa futura com mais tempo e condições para isso. 3. Pitch Deck Aqui utiliza-se recursos audiovisuais para apresentar e atrair atenção da audiência, como apresentação em slides, vídeos, imagens, entre outros. Isso serve para fazer com que as pessoas foquem e continuem focadas na apresentação, despertando e gerando interesse constante. Por isso, nesse tipo de pitch, aproveite para mostrar a identidade do seu negócio, transmitir profissionalismo e ainda dar o toque de criatividade que pode ser o diferencial em meio a outros tantos pits que os investidores participam no dia a dia deles. 1. Sentence Pitch Já neste modelo, o objetivo é descrever seu projeto em apenas uma frase e chamar a atenção da sua audiência. Esse é o grande desafio do One Sentence Pitch. Logo, é preciso ter um conhecimento profundo sobre o seu negócio, e assim, encontrar as palavras-chave relevantes que transmitam a essência do projeto e convençam a audiência. E do mesmo modo, gerar interesse para ter uma conversa futura mais longa para apresentar mais detalhes. 3. Oito passos simples de como montar um pitch do jeito certo 1. Defina o objetivo O primeiro passo é definir qual é o objetivo do pitch, definir o porquê de criar um. Por exemplo, para validar sua ideia de negócio, buscar aportes financeiros ou estruturais para sua empresa, atrair clientes, investidores ou parceiros, aumentar o conhecimento da sua marca, essas perguntas servirão como guia para o seu planejamento. Como o pitch é uma apresentação mais curta do que as tradicionais, é preciso saber muito bem o que vai falar e apresentar. Afinal, é preciso passar diversas informações importantes para a audiência em um curto espaço de tempo. 2. Estude seu público Conheça muito bem o público do seu pitch para conseguir construir uma conexão positiva com ele. Isso vale para o tipo de linguagem a ser utilizada, gestos, elementos, estilo, abordagem, enfim. Estude quem são, o que gostam, experiências e histórico, em quais projetos já investiram, onde enxergam valores, em quais empresas trabalharam, entre outros. Fazendo isso, você conseguirá ter mais assertividade e construir um pitch que desperte interesse real do seu público em pouco tempo. 3. Objetividade e clareza Para ter um bom pitch, é muito importante ter bastante clareza e objetividade, principalmente porque você terá pouco tempo para transmitir as informações mais importantes do seu projeto. Por isso, seja conciso ou concisa e foque no que o seu público precisa entender para você conseguir atingir seu objetivo, tudo de acordo com o que falamos até aqui. E priorize sempre nas informações que são imprescindíveis. Não há espaço para enrolação, combinado? Aqui, é possível definir também qual tipo de pitch que irá utilizar para as determinadas situações. 4. Mostre o problema e a solução Para convencer seu público, é preciso mostrar e explicar um determinado problema que seja relevante no mercado. E apresentar a solução para resolvê-lo é fundamental para convencer de que o seu projeto tem muito valor. E aqui, é muito importante também ter conhecimento profundo sobre o assunto, porque será assim que conseguirá transmitir a confiança necessária buscada pelos investidores ou clientes. E o que pode te ajudar muito neste momento é o Storytelling, que basicamente é a habilidade de contar histórias e cativar e reter a atenção da audiência. Essa técnica ajuda a promover seu negócio e vender seus serviços de forma indireta de um jeito bastante persuasivo. O Storytelling te ajudará bastante para construir um pitch que flua muito bem e atinja seus objetivos. Por isso, se quiser se aprofundar sobre este assunto, temos um vídeo bem prático. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 5. Defina o modelo de negócio Apresente agora qual será o modelo de negócio da sua proposta. Ou seja, descreva a lógica da criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. Aqui, define-se pontos impactantes como segmentos de clientes, proposta de valor, canais, relacionamento com clientes, recursos principais, atividades-chave, fontes de receita, estrutura de custos, parcerias principais, enfim. Fazendo isso, você terá uma visão bem clara sobre a lógica do seu projeto para conseguir transmitir de maneira clara no seu pitch. E assim, fazer com que seu público entenda como seu negócio irá se sustentar. 6. Mostre seus concorrentes O conhecimento de mercado é essencial para que qualquer tipo de negócio tenha sucesso. Demonstrar isso no pitch é fundamental. Logo, pontue quem são os principais concorrentes e explique de maneira breve como irá superá-los. 7. Projeção financeira Em geral, os investidores buscam negócios que tragam rápido crescimento e alta escalabilidade com o menor custo possível. Por isso, deixe bem claro qual a projeção financeira do seu projeto e seja extremamente realista nesse momento. Fazendo isso, sua credibilidade tende a ser maior. Para te ajudar nesse passo, trabalhe pontos como custos envolvidos, faturamento previsto para os próximos 5 anos, por exemplo, capital necessário inicial, tempo para atingir o ponto de equilíbrio, retorno sobre investimento, entre outros. 8. Prepare-se para perguntas Pelo fato do pitch ser algo bem breve, é natural que surjam algumas dúvidas e perguntas. Logo, esteja muito bem preparado ou preparada para responder todos os tipos de perguntas. E é justamente por isso que você precisa ter um conhecimento bem profundo de todas as partes do seu projeto, literalmente. E responder as perguntas de maneira sólida e convincente é passo fundamental para demonstrar domínio sobre o assunto e, consequentemente, conseguir levar a conversa adiante com seu público. Viu como o pitch é muito importante para conseguir viabilizar seus projetos e negócios? Em um mundo cada vez mais competitivo, atrair a atenção dos seus investidores ou clientes de um modo assertivo é fundamental para se destacar e ter sucesso. E lembre-se que seu público participa de diversos pitches no seu dia a dia, por isso, não seja igual aos outros e construa um pitch sucinto, sólido e convincente para chamar a atenção desejada, combinado? E só para recapitular o que falamos aqui, 1. O que é pitch? 2. Os três principais tipos? E 3. Os oito passos simples de como montar um pitch do jeito certo? Esperamos que tenha gostado e, se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E, se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição deste vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E, se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!